Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, eu fiz umas comprinhas da Avon Na verdade eu queria pegar os perfumes que estão saindo de linha Mas estava tudo em falta, gente, eu estou super chateada Eu consegui, acho que... eu já tenho quase todos da Luisa Brunet Achei falta um Vou ver se eu vou pegar no próximo ciclo que estava na promoção E como eu não tinha nada da linha do Mulher e Poesia Eu já tinha comprado Morena Flor E eu tinha escolhido Luz dos Olhos Teus e o Garota de Ipanema E quando veio a caixa não veio o Garota de Ipanema E não tem mais pra comprar Enfim, chateada, chateada Eu acho que no meu espaço digital, tá, da Avon Ainda vocês encontram algumas unidades, tá, gente Então eu vou deixar o link tanto na descrição do vídeo Quando fixado nos comentários, tá bom Então eu peguei aqui o Avon Luz dos Olhos Teus Da linha Mulher e Poesia de Vinícius de Moraes Gente, eu só testei assim no pulso, tá Não fiz ainda... não testei ele... só borrei feito, tá, gente Achei que ele é um floralzinho adocicadinho, tá Mas ainda não tenho ideia muito dele Então ele é assim nessa tampinha roxinha Vou... não sei se eu faço a resenha, né, gente Que vai acabar, né, vai sair de linha aí Não sei nem se compensa pra vocês ficarem todas com vontade, né E ele é um perfume bem mais antigo, né, gente Então já tem muita resenha por aí Mas se vocês fizerem que eu deixe meu feedback aí pra vocês Eu falo aqui, tá bom, gente? Então já escrevem aqui o que vocês querem Então vamos lá, né, meus amores? Fazer o que, né, nessa vida, né, ingrata? Queria tanto o Garota de Ipanema E o outro também Alegria brasileira também não consegui pegar Chateada, gente Pior se você for procurar daqui a pouco ou não tem mais No Mercado Livre e Shopping o pessoal vai colocar o superfum por lá Lá pra mais de 200 reais É, triste realidade Comprei também esse Encanto É, da linha Encanto Gente, não tenho nada da linha Encanto O meu primeiro, ele tava na promoção Que é esse creme para as mãos Jasmine Imperial Falei, gente, não tenho nada Deixa eu pegar um aqui só pra testar, né Não é que cheirinho que tem Não faço nem ideia Passar aqui um pouquinho, tipo O consistência é bem grossinho Eu acho que é o mesmo cheiro dos hidratantes, né E assim, pelo menos da Natura, né As polpas de mão Eco São sempre o cheirinho dos hidratantes Jasmine Imperial Deixa eu ver se ele fala que notas tem aqui Não fala, gente Mas eu acho ele bem Floral É, gente Não tenho uma opinião formada sobre ele, não Assim, de primeira impressão Assim, não foi muito amor, não Mas sei lá Não sei se eu curti, não De primeiras impressões Não sei, né Sobre hidratação Mas passando aqui O pé ficou bem até hidratadinho a mão Mas o cheiro, gente Sinceramente Não me animou muito, não É, o cheirinho Eu sinto o cheirinho do jasmin Ele fala que é hidratação por 48 horas Eu sinto o jasmin Mas alguma coisa assim Não sei lá Não sei, gente Né? Né? De primeiras impressões, assim Não curti muito, não Ai, gente Eu tô agora louca do delineador branco Eu comprei um lápis da Avon Da Avon, não Do Boticário da Lintense Aquele Foi Que ainda tem Ai, gente Esqueci Que era De uma série da Netflix Gente, me fugiu o nome E O lápis Eu não consigo apontar ele direito, gente Não sei se é meus apontadores Que tá quebrando tudo A ponta E faz um traço muito grosso Sabe que esses lápis iam apontar? Aí eu peguei dois Porque eles estavam na promoção, né, gente Eu peguei esse da Colortrend Que é a lapiseira E eu peguei o delineador líquido Tá? Eu gosto muito dos delineadores Aliás, que eu amo a maquiagem da Avon, né, gente? Vamos combinar que a maquiagem da Avon É topzera, né? Vou passar aqui o lápis E o delineador O que eu achei, gente? O lápis Ele fica bem clarinho, tá? Ele fica bem clarinho Bem discretinho Já o delineador líquido Eu achei que ele fica mais... Pá! Sabe? Ele destaca mais Tá? Eu sinto necessidade de ter que passar Umas duas camadinhas Tá? Aquele... Que branco, né, gente? Branco Ó, a pontinha é bem fininha Ó, como eu vou mostrar pra vocês Que ele fica... Ele fica bem mais branco que o outro Tá vendo, ó? Deixa eu ver se dá pra vocês terem ideia Ó Tá vendo? Ele se destaca mais Tanto um quanto o outro, gente Não saíram do... Do meus olhos, tá? Duraram até eu tirar com demaquilante, tá, gente? Eu passei o dia inteiro É... Trabalhei Treinei Não sai, tá, gente? Aliás, nem esse daqui que eu tô também É da... Da Colortrend também Esse rosa aqui É dessa linha aqui Da... De lapiseirinha, tá? Eu quero comprar também os líquidos Porque os líquidos são muito bons, né, gente? São bem baratos, né? E... Aprovado, gente Eu gostei Mas assim, eu gostei mais do líquido Porque a lapiseira fica mais clarinha Tá? Mas ela também é fácil de aplicar Não é difícil, não O branquinho é que eu senti necessidade De dar umas retocadinhas De dar tipo uma segunda mão, tá, gente? Eu peguei mais uma máscara assim, gente Eu amo máscara tanto da Avon quanto da Eudora, tá? A Volume Max Mais uma, tá, gente? Então não vou abrir que eu já tenho Essa aqui já é a segunda Porque as minhas máscaras já estão acabando todas Então eu já já vou abrir uma dessa aqui E vai ficar essa aqui pra backup, tá? E, gente Peguei também esse esmalte Avon Color Trend Meu pink favorito Olha essa cor, gente Chocada, passada na manteiga É... Pra quem não sabe agora As cores rosa, pink Vão vir com tudo, né? Por causa, né, que vai estrear o filme lá da barda Eu não sei se é... Acho que é só pro final do ano No começo do ano que vem Mas as empresas estão enlouquecidas com os rosas É... Eu acredito que a Natura também Acho que é no ciclo 13 Ou ciclo 12 Ou ciclo 13 Ou 12 Acho que é no 13 Vai lançar... Acho que a linha Faces E a linha Una também Vai lançar vários tons de rosa Aquele rosa fúcsia também Então rosa fúcsia, pink Rosa chiclete É... Aqueles rosa claro Rosa bebê Gente, vai tá uma febre Eu fui comprar É... Até roupa de academia Eu comprei Gente, eu comprei uma roupa pink Comprei, gente Comprei Porque tá acabando tudo Tem uma amiga minha Que ela fabrica, né? Roupas de academia, né? E ela não tá conseguindo achar os tecidos Nos tons de rosas, gente Porque tá uma febre Tá uma loucura Então se você quer investir em uma cor Gente, investe no rosa Que é sucesso, tá? Aí eu peguei os batons Da linha Color Trend Gente, fazia muito tempo Que eu usei E nunca mais, tá, gente? Então fazia muito tempo Não sabia a qualidade Como eles estavam E eu comprei pra testar, né? Pra ver como estavam E choque nisso, né, gente? Comprei tudo Em tons de rosa Gente, só uma tampinha aqui Gente, não tá encaixando Deixa eu trocar com outra De repente, vai que com outra Encaixa Ó, não É o problema Acho que no coisinho aqui mesmo Acho que só um que não é rosa Porque não tinha mais cor rosa E tinha que pegar na promoção Aí você levava três Enfim Tá, então peguei tudo Nos tons mais claros Mais rosas, né? Então vamos lá Eu peguei dois da linha Mate E três da linha ainda Então vamos começar com a linha Mate, tá? Esse daqui É o rosa biquíni Gente, eu amei esse rosa biquíni E a qualidade tá maravilhosa Viu, gente? Ele é mate mesmo Fica sequinho Mas não é aquele seco esturricado E, gente Olha só que lindo esse tom Olha esse tom Inclusive, eu não tava com dificuldade De qual usar Pra vir gravar aqui Tá? Pra mostrar pra vocês Mas olha esse tom de rosa Divo, gente Esse tom de rosa Está divo E peguei esse daqui Gente, esse daqui eu não curti muito não Porque eu achei ele muito clarinho Gente Muito clarinho pra mim Acho que uma pessoa mais morena Assim Vai ficar mais bonito Tá? Em mim Ficou muito sem gracinha Que é o se joga no rosa Então ele ficou bem apagado Gente Ficou o rosa bem apagado Ó Pra mim ficou muito apagado Ficou praticamente Da cor dos meus lábios Não ficou muito legal não, tá? Esse aqui eu não curti muito não Ficou Aqui ainda fica legal Mas os lábios Eu achei que eu fiquei muito apagada Sabe? Eu acho assim Pra uma pele morena negra Vai ficar lindo Lindo, lindo Em mim ficou feio, gente Sendo sincera, né? Sendo sincera Aí eu peguei da linha Hydra O grapê Que é o que eu tô, gente Eu achei ele mais O mais próximo do esmalte Olha isso aqui, gente Que lindo Ele é hidratante, tá? Minha boca, gente Tá tão ressecada Que já comecei a voltar A usar batons hidratantes, tá? Porque a minha boca tá treva Ele é lindo E ele é fácil de espalhar, gente E é muito pigmentado Uma camada já distribui a cor Olha isso aqui, gente Que cor mais linda Essa cor aqui eu tô apaixonada Essa aqui eu tô apaixonada A próxima Essa aqui Rosa chiclete Que eu falei, gente Essas coisas vão estar na moda Eu acredito que o Avon Vai lançar ainda mais tons de rosa Porque tá uma loucura Tá uma febre Olha que lindo, gente Olha esse aqui também Olha que cor mais linda Olha isso, Brasil Chocada Passada da manteiga E esse daqui, gente Que foge um pouquinho, né Dos rosas Porque acho que pegando três Saiu mais barato Aí eu já pego todos os tons de rosa Mas esse aqui é bonito também É o goiaba Eu achei ele bem bonito É um cor meio terroso, tá Bem bonito Deixa eu ver de roupa Bem bonito também, ó, gente Ele tem um fundo rosado É cor de goiaba Sabe cor de goiaba? É isso, gente Ó Olha que lindo Bonito também, né, gente Eu gostei de todos O único que eu não gostei muito Foi se joga no rosa Porque realmente Na minha pele Não ficou legal Ficou muito apagadinho Tá, gente Ó Mas é uma cor bonita também Então é isso, meus amores Já comentem Se vocês gostam Das maquiagens da Avon Batom rosa, gente Pra quem aí é louca do rosa Me fala aqui As empresas que estão Com os tons de rosa Enlouquecidos Que eu quero, gente Eu tô enlouquecida Eu fico só buscando Batom rosa na internet Pra adquirir A louca do rosa Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Dê uma conferida Lá no meu espaço digital Tá, gente Como eu falei Vou deixar aqui o link Clicar Botando a decisão do vídeo Quando fixar nos comentários Pra vocês aproveitarem As promoções por lá Tá bom? Então Um grande beijo No coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente